Tem a cara do Max Felzinho, apaixonado pelo cara, ó Cadê? Reparem Olha E isso é onde? Isso é em Santa Catarina Ela foi bater em Santa Catarina? Glória a Bópolis Olha a cara dele de apaixonado, ó Isso conheceu ontem, não foi? Olha o queixo até aparece Quando ele tá apaixonado do que? Botou seu bom casaco da Luiz Vitton Falso Ah, cara de rua Você esteja chorando aqui Como foi eu vou dizer o que você vai fazer com esse sushi? Menino Ela foi bater em Santa Catarina, macho E outra, viu? Olha a passagem caríssima Foi não 4 mil conto pra ele Foi não Foi, eu digo isso porque eu tirei a passagem dele Quando essa bicha chegar aqui chorando nessa mesa Ah, não Ah, Max Felzinho, eu vou lhe esperar, viu? Vou lhe esperar E ela vai extrapolando o dinheiro dela Viajando pra Santa Catarina, pros lugares Porque ela tava no Rio de Janeiro semana passada Daqui a pouco vem e tomou a casa dela Porque a casa dela não pagou ainda, viu? Vai ser tanta racha pra cima que essa bicha vai ter que fazer Eu não digo nada É um sushi, a bicha é bem feia, senhora Deixa a gatuxa Na gatuxa fazendo... Deixa a gatuxa Fazendo o cara de apaixonado Gatuxa, olha, eu vou dizer a mesma coisa pra você, viu? Eu não digo é nada Entendeu? Da última vez eu vou roubar a sandália Certo? Da próxima vez eu vou roubar seu casaco Quando descobri que é falso E eu não dá uma pisa Ela tem que mandar um mensagem Disser assim Deixa o cara... O cara tem 4 empresas aqui no Balneário Camboriú É no Balneário Camboriú É no Balneário Camboriú Pra comer sushi, velho De Santa Catarina Oh, meu amor Eita, meu amor Eu sou condono do estabelecimento, filha Meu amor, sim Comer o sushi condono Mas a passage... Ele é dono da Azul? Ele é dono da TAM? Eu não digo é nada Você vai... Maxwell Maxwell, você vai gastar o seu dinheiro todo Maxwell Com o homem que tá iludindo, Maxwell Eu não gasto dinheiro com o homem Que fica comigo Que fica pelo que eu sou Não fica, Maxwell Isso é ilusão, Maxwell Você não deu um arroba não Que esse rapaz vai juntar um pessoal do sul E vai lhe dar uma pisa, Maxwell Vai não, mulher Tá doido, já é? Quem é esse rapaz, Maxwell? Você conheceu da onde, Maxwell? Ah, você tá por fora Quando chega Eu não posso falar muita coisa não Quando chega A conversa é melhor Quando chega aqui Você vai chegar aqui arrasada Bêbada, cachaceira, Maxwell Se você chegar aqui Desenvolvida desse rapaz Vou dar tanto na sua cara Ô, Honey A outra bicha feira Honey A outra bicha feira Ainda... Honey 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 Oi, moleque Você vai pra Gramado domingo, é? É, né Você tá sabendo já, hein? Você vai... Você vai pra Gramado Você vai... Você é vaga pra tá em Gramado, Maxwell Ô, moleque Maxwell, pelo... Gatúncia, tchau Tchau Macho Ela vai pra Gramado fazer o quê? Conhecer a família do cara Conhecer a família do cara? É O cara vai querer conhecer Maxwell Esse cara já mandou foto de Maxwell pra família Tcham, Tcham, Tcham д Gö... Tcham Tcham Tcham